Oi, eu sou Rosane Mulholland e eu vou ler para vocês o meu livro Para Onde Foi Meu Coração, que tem as ilustrações de Carol Carreiro. Oi, eu sou o Nino. Minha avó sempre disse que sou um menino muito vivo, de olhos grandes e brilhantes. Que tenho a energia de um furacão e a fome de um leão. Que de dia sou serelepe radiante e de noite fico cansado, tenho sono tranquilo e pesado. Eu não sei não, são coisas da minha avó que me ama de montão. Ela sempre disse com sua voz de mel que há beleza em todos os momentos, que Deus faz pinturas no céu e música que embala sentimentos. Vovó sempre teve olhos que abraçam, sorriso que alegra, colo macio. Sempre tomava pílulas de manhã e caminhava ao longo do rio. Mas um dia tudo mudou. Eu, o menino alegre, levantei desanimado. Meu rosto estava sem cor, meus olhos pequenos e molhados. Minha energia se foi, perdi a fome. Meu sono ficou agitado. Meu coração doía, se remexia, como se quisesse pular para fora. E tanto fez que pulou. Meu coração saiu do meu peito e foi-se embora. Volta, coração. Não me deixe só, mas que aflição! Ele foi embora tão depressa que tropeçou pelo caminho. Levantou e continuou fugindo, pulando apressado e sozinho. E eu, abandonado, gritei bem chateado. Então vá, o que é que tem? Não preciso de você e nem de mais ninguém. E assim ele foi embora, sem nem olhar para trás. Fiquei sem entender nada. Não consegui ficar em paz. Meu coração passou pelo calor, pelo frio congelante. Com valentia atravessou florestas gigantes. Nadou de um lado para outro em mares de águas turbulentas. Perdido enfrentou tempestades imensas. Andou em círculos pelos desertos. Passou um calor de derreter. Com bravura seguiu, sem comer e sem beber. Lançou-se pelo espaço sideral, pulando agoniado e espoleta. Entre luas e estrelas, pelos diferentes planetas. Lutou com fantasmas e monstros, etês, dragões, ogros e feras. Como é forte esse coração que me deixou à sua espera. Eu fiquei quieto, com um buraco no peito. Não sentia mais dor nem alegria. Nada tinha graça ou sabor. Eu fiquei vazio, nem chorava e nem sorria. Já enfraquecido e cansado, meu coração desajeitado decidiu retornar. Com força e coragem, voltou pelos desertos, florestas, tempestades, pelo espaço e pelo mar. Machucado e meio zonzo, pulou no meu peito, sem nem avisar. Como você está sujo e estropiado, parece que lá fora não achou um novo lar. O colo da vovó era o que eu queria encontrar. Procurei como um louco, mas em nenhum lugar ele está. Coloquei a mão no peito, sentei na cadeira de balanço e ali fiquei pensativo, em silêncio. Vovó se foi, coração. Não adianta procurar. Quando a pessoa morre, não tem como alcançar. Mas como pode, Nino? Por que as pessoas vão embora? Elas deviam ficar sempre aqui, pertinho das suas famílias que as adoram. Fechei os olhos e pensei na vovó. Sua voz, o som do seu piano, suas palavras, seu sorriso e olhar. Pensei em todas as histórias que ela adorava contar. Em seu sorriso, quando dizia que leva o jeito para desenhar. Estava tudo aqui. Fui só imaginar. Assim, percebi um lugar do qual ela nunca saiu. Não era distante nem perigoso. Meu coração ficou a mil. Nunca mais vamos nos separar. Precisamos nos unir e ser valentes. Porque é aqui, junto com a gente, que a vovó estará para sempre. No mais incrível pôr do sol, na paz do meu sono, no brilho dos meus olhos, na mais linda melodia. Você viverá sempre comigo, vovó. Trazendo amor, coragem e alegria. Fim.